O Brasil Poeira, estradas de chão, violas, bandeiras, terra de tom, domingo e dião Em Nossa Senhora, a padroeira Vem paixão, vem ver, vem os sertões, nação das estrelas Se o dia é luz e a noite seduz O coração abre as porteiras Quando a água e a tampar Busque praias do Brasil E o sol clarear nosso chão Vem a semente, água pura E o exulto está onde se vão Ao som dos verdes Quem canta, espanta, seus males se diz Quem planta, quem colhe, quem fica a raiz Quem canta, espanta, seus males se diz Quem planta, quem colhe, quem fica a raiz O Brasil Poeira, estradas de chão, violas...